Economia, produtores de flores, vêm com alegria a chegada da primavera. O mercado de flores, que andava em baixa por causa da pandemia, volta a aquecer com a chegada da nova estação. A primavera chega trazendo cores e esperança para quem vive do mercado de flores. Há quase dois anos, sem poder realizar eventos para evitar aglomeração, Rogério Maraça, idealizador da primeira feira da primavera na Estância Hidromineral Termas de Ibirá, se mostra otimista com a nova estação. A vacinação, acho que está quase todo mundo vacinado, a gente espera melhorar bastante. Quando parou, deu esse lockdown, a gente começou com vendas na rua, com a Kombi Flower, com os caminhões. E no lockdown a gente não podia fazer mais as exposições pelo país, então o que segurou a gente foi as vendas na rua. Na feira é possível encontrar orquídeas, suculentas, rosas, petúnias, uma mais linda que a outra. São mais de mil variedades de plantas e flores para quem aprecia um ambiente como este, todo florido. Dona Hilda Rangel aproveitou o espaço para levar mais colorido ao seu orquidário. Quantas o senhor está levando hoje? Só hoje? Não, por enquanto eu tenho cinco. Ainda não sei se vou levar mais. Já a dona Maria de Lourdes, colecionadora de suculentas, observa cada detalhe da planta que virou o xodózinho de colecionadores. E dentre tantas suculentas, ela encontra uma que ainda não tinha. Acabei de encontrar uma que eu não tenho. Provavelmente vou levar. Tem uma parecida, mas não é essa? Isso, ela não tem essa saliência aqui no verso da folha. E a que eu tenho é mais comprida, menos larga aqui. É diferente. É bem parecida, mas é diferente. Para quem ainda não veio conhecer as espécies raras como os melões dos Andes, que podem ser plantados até em vasos, tem até o dia 26 de setembro para aproveitar o colorido e o perfume das flores. Eu acho que uma casa sem uma planta, sem flor, não tem graça. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.